Buscando incentivar a prática do tênis em Erechim, o Piscina Clube realiza no próximo fim de semana, dias 24 a 26, o seu torneio interno de tênis. A novidade para essa edição está na abertura da categoria feminina, também para não sócios do clube. A expectativa dos organizadores é contar com pelo menos 50 tenistas. O nosso clube sempre foi referência no tênis, a vida inteira, tanto que o início do clube se chamava Piscina Clube Tênis. Isso com o tempo acabou se perdendo um pouco e agora a gente viu que está tendo um novo resgate dessa modalidade no clube. Tanto que a gente pode observar que hoje a gente vem aqui no clube de segunda a sexta e a gente encontra quase todas as quadras lotadas. A intenção também é que a comunidade possa assistir aos jogos. Por isso, o clube estará com seus portões abertos. Bom, esse torneio começa agora dia 24, vai de 24 a 26 nesse final de semana. A princípio ele é fechado para os sócios do clube na parte masculina. Na parte feminina ela foi aberta a não sócios também, justamente para incentivar a participação de mulheres no nosso esporte. Já no mês de setembro, entre os dias 28 e 30, o Piscina Clube realiza a primeira edição da Copa Erechim de Tênis Uri Supernova Frotas. A competição terá abrangência regional, sendo que o norte do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina, além de uma expectativa de receber também tenistas do Paraná. A expectativa dos organizadores é que cerca de 140 tenistas disputem a competição. Em setembro a gente tem um torneio aí que vai superar as expectativas aí. Um torneio que vai, só de premiação, vai entregar mais de 8 mil reais. Estamos esperando 140 inscritos e também com uma premiação especial para a categoria feminina.